Recebi agorinha um aviso sobre uma notícia que eu já havia lido, mas me passou desapercebido. Agora eu recebi o aviso, voltei a notícia e não é que estava lá mesmo. O TSE censurou aquela propaganda do PT que fala da tortura. Eu não entendi nada, eu fui ler a notícia, aí telefonei para um amigo que é amigo desse pessoal da justiça do TSE. Falei, mas por que fizeram isso? Quer dizer, a cena é a seguinte, são três cenas. As cenas da tortura, claro que não vai passar uma tortura real, então usaram uma ficcional de um filme. Aí vem o relato real da moça que foi torturada, da senhora que foi torturada, que teve seus filhos mostrados junto com ela torturada, os filhos estiveram lá com ela torturada, ela conta o caso, ela diz que foi o brilhante Ustra, todo mundo sabe que foi. E aí depois passa o Bolsonaro elogiando o brilhante Ustra como um herói da nação. Ele faz isso na hora que ele faz o voto no impeachment da Dilma. Onde é que está a mentira, onde é que está a falsidade, onde é que está o problema nesta propaganda? Qual o motivo pelo qual você censura um negócio desse? Quer dizer, primeira coisa, a propaganda é pedagógica. Tem muita gente que pensa que tortura é tapa na cara, isso também é tortura. Tem muita gente que pensa que tortura é beliscão, isso também é tortura. Mas a questão é que a tortura da ditadura militar, ela pegou muita gente, e mesmo que pegasse só uma pessoa já seria tortura. E mesmo que fosse só um tapa na cara já seria tortura. Agora, o problema é que não foi assim. Então, é uma questão pedagógica de mostrar para a juventude o grau que se chegou de crueldade. Agora, é também uma questão pedagógica de mostrar que é verdadeiro. As testemunhas estão aí. E é também uma questão essencial que alguém se responsabilize pelo que falou. O Bolsonaro é candidato à presidência da república. Presidência da república. Se ele ganhar, ele comanda o país durante quatro anos. Ele comanda o país durante quatro anos. Ele fez declaração contra negros, contra gays, contra mulheres, quer tirar direitos trabalhistas. Fez declaração à pessoa mais execrável que esse país já teve, que é o brilhante Ustra. E aí, chega perto da eleição, nos últimos dias, no segundo turno, ele desmente tudo isso. Ele fica bonzinho. Pera lá, calma lá. Que eleição é essa? Do que nós estamos falando? Do que nós estamos falando? Pera lá. O PT roubou a nação. Todo mundo sabe disso. A campanha pode pegar, botar lá o Haddad conversando com o Lula e mostrar que hoje o Lula está na cadeia. Não cabe censurar isso. Também não cabe de maneira nenhuma censurar o que o Bolsonaro está associado. Realmente, eu fiquei muito preocupado com o TSE fazendo a censura dessa propaganda, porque isso deseduca. Esse tipo de cuidado, porque isso está levando a uma irracionalidade, a ganhar o voto na emoção. Pera lá. Do que se está falando? O que não se pode ganhar o voto na emoção? A base da democracia é a retórica. A base da democracia não é a lógica, não é a razão. A democracia grega, a base é a retórica. As pessoas aprendem a falar de público para emocionar e para ganhar o público para ela. Essa é a base velha da democracia, a base original da democracia. Se depois os discursos começaram a ganhar aspectos racionais, isso é a associação da base da democracia com a democracia moderna, mas a base continua válida. Quer dizer que se eu não posso emocionar mais ninguém, então o que faz o Bolsonaro da televisão na hora que ele chora porque ele fez o azectomia e depois ele desfez e teve um filhinho e fica fingindo chorar? Apelo para a emoção, então não pode também. Do que nós estamos falando, gente? Começou a censura antes do Bolsonaro, o Bolsonaro está na frente das pesquisas, ele vai tomar posse, ele tem uma ligação forte com o pensamento autoritário e com a ditadura militar, e aí o TSE já se adanta e já começa a censura antes? Isso vai mal, gente. Isso vai muito mal, isso vai muito mal, não pode ser dessa maneira. Os juristas têm que se opor a isso, a OAB tem que se opor a isso. Não se pode ter campanha com censura. Eu estou falando isso do mesmo jeito que eu falo para o pessoal do PSOL. A hora que vocês reclamaram do WhatsApp e ao invés de fazer essa reclamação do ponto de vista da própria internet e do ponto de vista de ir pedindo para a legislação atuar, vocês começaram a pedir para suspender o WhatsApp. Ou seja, vocês não se desvinculam do pensamento autoritário. Por que se chama PSOL, socialismo com liberdade, se vocês nunca conseguem encarar a liberdade? Se vocês nunca conseguem aceitar a liberdade? Aceitam a liberdade, meu Deus do céu. Quer dizer, quem é que vai fazer a defesa da liberdade se todos os partidos querem sempre macular a liberdade? Um quer suspender o WhatsApp, o outro quer suspender o que o Bolsonaro falou, porque agora ele não fala mais. Como que ele não fala mais, gente? Como? Ele elogiou o Brilhante Usta. Tem que deixar claro, em nenhum momento, gente. Nesse caso aí, eu não vi nenhum, sinceramente, não vi nenhum petista do mais, sabe? Nem o Nacife, que é um cancro na democracia brasileira, porque é pago pelo PT para fingir que faz jornalismo, nem ele, eu vi ele dizer algum dia que o Bolsonaro é torturador. Ninguém falou isso. Todo mundo foi muito correto em dizer o Bolsonaro elogiou o Ustra e o Ustra é o torturador. Todo mundo foi muito claro com isso. E os vídeos estão aí, quem é que está mentindo? Tem sim que educar a população, para a população saber o que é uma ditadura, o que é uma tortura, o que é viver, você não saber se você pode dar uma aula, não saber se você pode fazer uma palestra, não saber se você pode fazer um desenho no jornal. Quantos e quantos cartunistas, por conta de um desenho, perderam o emprego? Outra coisa, gente. Regime autoritário não se faz só com golpe militar. Regime autoritário se faz assim, ó. Você começa a ficar popular, aí por conta de você ficar popular, as outras pessoas já começam a baixar a crista para você, como o TSE já está fazendo com o Bolsonaro, e de repente você instituiu uma situação ditatorial, ou seja, ninguém mais pode criticar, ninguém mais sabe porquê, porque não aconteceu nada, ninguém reprimiu ninguém, mas todo mundo começa a fazer autocensura, que é a pior desgraça, que é a pior desgraça. A autocensura é pior que a censura, porque aí ninguém mais sabe o que falar. Sabe, eu tenho pavor da autocensura, porque a ditadura fez as duas coisas. Ela teve um período onde ela fez a censura, e ela teve um período onde ela abrandou a censura, e pediu para que se criasse a autocensura dentro dos jornais. E aí ela criou o mecanismo de fazer com que jornalista policiasse jornalista, até a ditadura entrar dentro de você e você começar a se policiar. Até hoje tem gente assim. Até hoje tem gente que chega para mim e fala, Paulo, você foi muito bem na crítica, mas perdeu a razão quando você falou isso. Eu falo, não me venha dizer o que eu tenho que falar. Eu falo o que eu quiser. Por quê? Porque sou eu que arco com a responsabilidade do que eu falo. Eu sou candidato a alguma coisa? Nunca fui. Você é nunca você. Por quê? Porque eu falo o que eu quiser. Não quero voto. A vantagem do filósofo é esta. Se o filósofo tiver que se atrelar a partidos para ficar lambendo bota de capitão, ou ficar lambendo bunda de Haddad? Ah, não, 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 não. Filósofo de direita, filósofo de esquerda, esses caras que estão aí o dia inteiro defendendo partido, isso não é comigo, não. Isso não é comigo, não. O que eu quero para a minha nação é gente que possa escutar as coisas. É gente que não seja bebezinho, criança, que possa escutar, que possa ouvir a crítica, que possa escutar tudo. escutar tudo. Sabe, gente que possa rezar e gente que possa ver pornografia. Gente que possa ter a religião de Jesus e a do demônio e gente que possa ver a pornografia ou o filme de Sexta-feira Santa. Sabe, a censura, a manifestação é a pior desgraça que um país pode ter. Pior desgraça. E em época de eleição, então, a desgraça é maior ainda. Então, não cabe censurar o órgão. O que cabe é ver quando é que o poder econômico está desinformando a população. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Ninguém está desinformando a população pondo um vídeo do Bolsonaro falando aquilo que ele falou. Agora, desinformar é se chegasse para a população e falasse Bolsonaro é um torturador da ditadura militar. Aí, se inserir a desinformação, ele não é. Ele defendeu a tortura. Ele defendeu verbalmente quando era jovem e agora, recentemente, no impeachment da Dilma. Então, não é como o general Heleno falou que não, vocês estão recordando o velho Bolsonaro, o Bolsonaro jovem. Não, não, não. A defesa que ele fez do Ustra é de agora. É de agora, do impeachment. Ele é o tipo do cara que quer que os heróis da nação não sejam o Paulo Freire e sejam o Ustra. Então, tem que ser posto isso. Tem que ser posto isso na jogada. Então, tem que ser... Nós não podemos ceder em relação à manifestação, às manifestações. As manifestações têm que ser livres, gente. E nós temos uma lei de segurança nacional perigosa. Pior do que a da ditadura militar. E sabe quem que fez? A Dilma. Naquelas manifestações pela Copa, contra a Copa, foi aprovada uma lei de segurança nacional que é muito mais rigorosa que aquela que não existia na ditadura militar. Tanto é que tem um monte de garoto que participou de manifestação aí que não está podendo trabalhar porque está sob o tacão dessa lei de segurança nacional. Porque se manifestou contra a Copa. Tacou pedra aí numa vidraça. Tá? Enquanto que o seu Ustra torturou todo mundo e morreu livre. Gente, está... Está... Está com... Veja, esse é um problema grave. Porque o PT não está isento nisso, não. Agora não vem o PT dar de bonzinho dizer que eles são a favor da liberdade? Porque eles fizeram essa lei de segurança nacional que reprimiu a garotada que fez as manifestações de 2013 e tem muito garoto aí que não está podendo trabalhar. Tem professor universitário de pós-graduação que está passando por essa situação. É, tem sim. Tem colegas nossos da filosofia que estão até hoje sem poder viajar porque não podem sair da cidade por conta de ter participado da manifestação contra a Copa. E isso foi o PT que fez. Então, se decimina uma cultura autoritária na nação e depois a gente não recupera mais. Essa do TSE aí censurando o PT, censurando a propaganda que é uma propaganda exclusivamente pedagógica, alguma coisa que deve passar inclusive nas escolas. Isso é um crime. Isso que o TSE fez é um crime. Está errado esse juiz. Está errado. é a desinformação é a pior coisa que pode ter no regime. Acho que o pilar o pilar de qualquer vida social, de qualquer vida cultural é a liberdade de você poder ver e escutar e cheirar e cheirar no sentido ótimo tudo o que você puder fazer. Quer dizer, receber informação. Receber informação ninguém pode deixar de receber informação e ninguém pode ser proibido de produzir informação. O nosso século é o século da informação. Nós não vivemos sem ela. Pelo contrário, nós só agimos informados e portanto se nós estivermos desinformados nós vamos agir mal. Se nós não nos convencermos disso e se nós não tomarmos cuidado com a censura que a gente produz sobre o outro, os desejos de censura que a gente tem sobre o outro e reclamar da censura quando vem do outro pra com a gente, nós vamos de mal a pior. Nem precisa vir com esse papo que vai vir uma ditadura porque já veio. Se for nesse sentido, já veio. Olha lá, hein?